Qual é o perfil do próximo presidente da república? Tem aparecido nas qualitativas uma questão muito pragmática das pessoas ao elaborar ali um perfil idealizado de político para o cargo majoritário, para o cargo de presidente e está muito relacionado ao verbo fazer eu quero alguém que saiba fazer porque tem que saber fazer para as coisas acontecerem eu quero alguém que saiba o que fazer porque não adianta ser competente e não saber o que o povo precisa eu quero alguém que consiga fazer articulação política o brigão é improdutivo porque na política não se faz tudo sozinho e por último, alguém que queira fazer o que eu tenho de síntese das pesquisas qualitativas envolve essas quatro ações relacionadas ao verbo fazer e eu acredito que o perfil sai daqui Muito bom Gostei disso Concordou, Jackson? Concordei plenamente Ele viu em pesquisa, mas é de fato isso você sente isso nas pessoas Ele viu em pesquisa, mas é de fato isso Ele viu em pesquisa, mas é de fato